Nós estamos na piscicultura Capixaba, localizada a 7 quilômetros do município de Juína e principal produtor de alevinos da região noroeste do estado, que comercializa seus produtos, inclusive, para outros estados. Aqui encontramos o senhor Wagner Alves, que administra a piscicultura juntamente com a família. Aqui trabalham o Wagner, a mãe, o tio e o avô, o senhor Antônio, que foi quem começou todo o trabalho na piscicultura Capixaba, que hoje é a principal fonte de renda da família. Pessoal, nós estamos aqui na piscicultura Capixaba e nós vamos conversar com um pioneiro na produção de alevinos aqui da região de Juína, que é o senhor Antônio. Senhor Antônio, há quanto tempo o senhor trabalha na produção de piscicultura aqui na nossa região de Juína e por que o nome da piscicultura Capixaba? O nome da piscicultura Capixaba é porque a gente é a origem do Espírito Santo. Então, a gente viemos para o Mato Grosso, cheguei para comprar essa área de terra aqui, a gente andou comprando essa área de terra aqui, então o certo era 50% do esbramamento. Então, a gente começou com gado branco, gado leiteiro, mas acabando com dois mil e pouco para cá, que a gente veio mexer na piscicultura. E hoje está aí como a principal renda da família há 20 anos do Raul. Sim, 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 completamente. Hoje a gente fazia que nem diz o outro, necessitava, que nem o Neto falou, era um figurivo para dar incentivo à engorda dos produtores. E nós não estamos tendo na nossa região. O senhor Antônio conta para a gente como foi todo o processo inicial para começar as atividades da piscicultura na sua propriedade, que hoje produz alevinos para todo o estado do Mato Grosso. Para dizer que nem diz, na escola griga tinha um laboratório parado. O bispo trouxe para apanhar aqui na região. Aí, como não tinha ninguém, nem pôs atenção para a reprodução, aí nós foi lá e fizemos o pedido do bispo. Olha, se o senhor quiser passar o laboratório para nós, nós vamos continuar, que era só quatro incubadoras. Hoje nós estamos com 24 incubadoras. Nós acabamos de empriar, né? E foi aonde que a gente surgiu e deu certo. A gente pegando umas fitas, filmando e vendo como é a reprodução. E a gente conseguiu chegar a esse ponto da reprodução. Agora, de início foi bem difícil iniciar a produção? Foi bem difícil, né? Foi bem difícil. Foi começado ali com seus quatro, cinco tanques, né? Hoje está com uns 25 tanques. Estão produzindo um milhão e pouco de alevinos. Estão mais levando para fora, que o consumo aqui para a nossa região é muito pouco. Agora, a força de vontade para produzir foi grande. Vocês tiveram que correr atrás aí de conhecimento, de informação e de tecnologia. Sim, sim. A gente correu atrás de tudo quanto é jeito para a gente conseguir, né? E conseguimos, graças a Deus. Agora, boa parte da família gostou da atividade e trabalha aqui junto? Sim, tudo. Só mexe com a família mesmo, é. Por enquanto ainda não tem funcionário de fora, não é nada. Só com a família. O trabalho hoje, que está sendo continuado pelo Neto Wagner, produz e comercializa alevinos em grande escala, com opções em variedades para a produção de engorda aos produtores de Mato Grosso e Rondônia. Bom, hoje a gente está focado mais na criação de alevinos, né? Para a venda para o produtor final. Então, nós temos o laboratório e trabalhamos com as seguintes espécies. Tambaqui, Tambatinga, Piaussu, Matrinchã, Pirapitinga, Pacu, Pintado, Carpa Capim, Carpa Colorida e Upanga e Atilápia. Agora, produção aqui gira em torno de quantos alevinos e é para atender uma demanda regional? Então, gira em torno de 1 milhão e 200 mil alevinos ano safra, né? Dessas variadas espécies aí, de todas as espécies. Agora, os tanques têm todo um cuidado aqui para a manutenção desses alevinos, né? Tem, tem sim. O serviço é diário, né? Constante. Você está medindo o pH da água e controlando a oxigenação, tudo certinho, para ter uma vida melhor para o peixe, né? Porque tem que estar cuidando todo dia e o dia inteiro e à noite também. No caso do pintado, o pintado também tem que estar trabalhando com ele à noite, então é um serviço bem puxadinho. Agora, 25 tanques aqui já existem na propriedade, né? Isso, isso. Hoje é 25 tanques para alevino, né? Só para trabalhar com os alevinos mesmo. E tem os outros tanques de matriz e os peixes maiores. Agora, para a sua família que já está nesse ramo há mais de 20 anos, a existência de um frigorífico de peixe seria algo que beneficiaria a atividade? Sim, ajudaria muito, né? Porque incentiva o produtor final a estar produzindo, né? Comprando mais alevino, no caso, escavando mais tanque, fazendo mais tanque, porque daí vai ter um escoamento do peixe, né? Hoje a nossa região precisa muito de um frigorífico, porque a venda é mais para o consumo próprio, consumo próprio das pessoas, né? Então, tendo um frigorífico vai estimular, vai estimular mais a pessoa a criar o peixe, engordar e ter um retorno. Porque o retorno em si, ele é considerável, é um retorno muito bom pelo tamanho do espaço que você vai estar trabalhando com ele, né? Com os peixes. Hoje a propriedade, você só trabalha um alevinos? Isso, na parte só alevino, só. Não trabalhamos com engorda, pela falta de um frigorífico, né? Se tivesse um frigorífico, dava para conciliar as duas coisas. Na piscicultura capixaba acontece todo o processo de harmonização e extração dos alevinos. Tudo feito e acompanhado de perto pelo Wagner e sua família. Você tem que pegar a matriz, fazer a hormonização nelas, né? A hormonização para estar amadurecendo esses ovos delas. E daí você desova, faz a extrusão, manual dos ovos, faz a extrusão e coloca nessas incubadoras. Aí com 12 a 15 horas, mais ou menos, as larvas já começam a nascer. Fica aqui por 4 a 5 dias, no caso do Tambaqui, Tambatinga, Matrincham, Piau. E daí vai para o tanque. Aí o tanque é adubado, tem todo um processo de adubação, esterilização, adubação. Com 4 a 5 dias vai para o tanque. Aí de 40 a 50 dias já começa o ponto de venda deles. Essas matrizes que estão aqui são todas da mesma espécie? São, são. Assim, cada desova é uma espécie diferente, no caso, né? Por exemplo, uma desova de Tambaqui, aí tem a Pirapitinga, Matrincham, Piau, o Pintado, o Jundiar, que no caso cruza com o Pintado para fazer esse Pintado que come a ração. O Pacu, aí tem as matrizes de Pirarucu também, Pirarara. Então tem várias espécies aí. Aí é feito todo o acompanhamento desses ovos, até a eclosão e depois liberação nos tanques? Todo, todo o acompanhamento. Desovou ela, vai desovar aí depois do almoço e de madrugada, se você está acompanhando aqui como que está, se está eclodindo bem, como é que está a oxigenação, se tem que fazer alguma modificação na oxigenação da água ali afora, né? Então tem todo um processo. Isso, as matrizes ficam no tanque, né? Aí no dia de desova a gente pega elas e traz para a caixa para fazer a hormonização. Aí desova elas, vai com os ovos para a incubadora e depois solta elas no tanque de volta, né? Aqui tem uma matriz de tambaqui, eu vou estar pegando para vocês verem aqui. E é um peixe muito bonito. Essa é uma matriz de tambaqui. Vou fazer a reprodução deles. É um peixe muito bonito, muito apreciado aí para quem compra para o consumo próprio, né? Um peixe muito gostoso. Então, no caso, é um dos peixes que mais tem mais venda, é o tambaqui e a tambatinga, que mais tem saída. É o tambaqui e a tambatinga. O transporte também é feito pela família Alves e exige toda uma técnica para garantir a segurança dos alevinos até o final do seu destino. Nós fornecemos para toda a região noroeste, ou todo o estado de Mato Grosso, na verdade, Rondônia, e já fizemos alguma viagem para a Goiânia. Então, é um processo meio complicado, né? Você tem que estar constantemente acompanhando o peixe, a oxigenação nas caixas, tudo. Então, eles vão nas caixas de transporte, ligado no oxigênio. O oxigênio é ligado 24 horas. E tem um processo também de troca de água, que a gente tem que fazer na estrada, né? A renovação de água. Está pegando uma água mais limpa. Então, é um processo bem cuidadoso. E 100% de garantia do peixe sair daqui vivo e chegar lá vivo e estar entregando para os produtores. E também vai preparado para enfrentar as péssimas condições das estradas, né? Sim, sim, com certeza. Já vai sair daqui feito um tratamento, né? Com antibiótico, para prevenir qualquer machucadinho que acontece na estrada, né? Então, e todo um cuidado também, desde a parte da ração. Você está fornecendo uma ração boa, com a proteína boa, o peixe já sai forte. Então, ele não vai sofrer tanto em questão da viagem, essas coisas, né?